A formatação dos delegados serão proporcionais às votações, repito, estou lá na defesa da tese da candidatura própria, tem uma outra tese de que já se decida por aliança a partir de agora, e eu acho que até para poder discutir aliança, a gente começa de candidatura própria, isso é o normal em todas as cidades brasileiras, um partido do tamanho do Partido dos Trabalhadores, com a experiência que tem, com o domínio, com o projeto que tem para Teresina, eu acho que devemos começar com a defesa da candidatura própria, e é isso que eu estou pedindo.